Bora fazer panquecas fofinhas de Nutella? Se liga como elas ficam fofinhas. Você só vai precisar de um ovo, três quartos de leite, agora misture junto com o ovo. Uma xícara de farinha que vai dar mais ou menos pra três panquecas. E mistura tudo junto com o leite e o ovo. Agora você vai colocar duas colheres de açúcar, pode colocar até três. E só um pouquinho de sal, eu coloquei muito sal. E isso daqui é o segredinho, o fermento. Coloque duas colheres de fermento. Agora coloque uma colher de óleo que eu não sabia que pegava óleo, velho. Se você não tiver um fuê, faça como eu. Pegue um garfo e comece a mexer. Mexa muito, mano. Isso é muito satisfatório. Porém, é um pouco cansativo, mas você tem que mexer até ela ficar nessa textura aqui. Quando ela estiver atingindo essa textura aqui, cara, pegue uma frigideira. Uma mini frigideira, na verdade. Passe óleo com papel toalha e em seguida pode levar ao fogo. Mantenha sempre o fogo baixo pra que ela não queime e ela fique desse jeitinho aqui, galera. Eu não tô nem acreditando que essa é a minha primeira vez fazendo panquecas e elas ficaram fofinhas de verdade, velho. Mano, como é satisfatório abrir Nutella. Tira uma colher bem cheia de Nutella e coloque sobre a sua panqueca. Porque se não for pra comer panqueca recheada com Nutella, assim, eu nem quero. Você já comeu panqueca de morango com Nutella? E esse vídeo ultrapassar 2 mil salvamento, com certeza eu irei trazer pra vocês.